Playzinho aqui mais um dia nas terras de Garena Free Fire Vou trazer uma maldade no coração Mano, eu tomei café, acabei de tomar café, tô doidão Quando eu tomo café e passo a manteiga no pão, fico doidão Eu já vou dizer uma coisa pra vocês Pode ter bauru, pode ter sanduíche que for Pão com... com linguiça, né? Pode ser o que for, mano, mas não tem igual a pão com ovo, mano Pão com ovo e café é a melhor coisa Ó, o doidão passou pra cá Vim pra cá, vim pra cá, cadê tu, mule? Ó aí, ó, gang toda aqui junto aqui, ó Se juntaram a gang aqui, ó Vim pra cá, cadê o doidão? Ele deu uma rajada, não morre Vim pra cá, cadê? Toma Vim pra cá, fica parado, doido Toma Hummm, gostei desse cabra Vim pra cá, e aí, mule? Toma, deu uma rajada, deu uma agachadinha Já voltei, toma, tu também Toma, tu também Já boba Toma, tu também Distribuição de cabra, calma aí, mule? Deu uma rajada, voltei Ah não, tá subindo capa Toma Agora subiu Mano, derrubei 4 já, né? Não, não era pra ter acabado a partida, não Derrubei 4 Ou eu contei errado aqui? Derrubei 1, 2, 3, 4, não foi não? Squad V5 Squad V5 Agora, ó, tem 4 4 malucos aqui, ó Tô entendendo a nada Squad V5 aqui, ó Então, mano, vou estar revelando pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Mano, gráfico no ultra Faz travar ou gastar bateria, play? Fala pra nós aí Mano, nesse vídeo eu vou estar falando isso pra vocês Tá? Ó, o maluco desceu aqui, ó Calma aí Não corre não, doido Vou atrás de tu Vai pra onde? Vai pra onde? Toma Bora lá Grave quando o ultra faz travar Ou gastar bateria, play? Mano, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês Vou estar revelando tudo sobre isso A gente vai estar trocando uma ideia Que muita gente comentou, play? Fala sobre isso Que eu quero saber Eu não sei Diz aí que que tu Se tu sabe ou não Então eu vou estar falando isso pra vocês nesse vídeo Mas antes eu queria estar pedindo Uma coisinha bem rápida, bem simples Tua inscrição, tá? Se inscreve aí Porque eu tenho certeza Mano, diz a lenda Quem se inscreve no canal do play pega mestre Rapidão Não sei se é verdade Vocês vão ter que descobrir, mano Vai ter que se inscrever pra descobrir Então se inscreve aí no canal Deixa o like também Porque quem deixa o like sempre dá boiá Eu fiquei também sabendo Diz a lenda quem deixa o like e dá boiá Calma aí, ó Calma aí, toma Ai, já acabei de tomar e já boba Vai ter que tomar e já boba Calma aí Cadê, cadê, cadê Cadê teus amigos? Bora, acabou então Passa cá o dedo, passa Vou pra cima, mano Tô com sangue no olho Veio aquela raiva no coração Ih, tá tudo Tá tudo aqui levantando aqui Toma Pensou que ia levantar Cadê o outro? Bora Cadê o outro amigo de você? Cadê ele? Cadê ele? Então mano, se inscreve Deixa o like Me segue no Instagram O link tá na descrição aí É nóis, tamo junto E bora aqui pro vídeo Ah, e outra coisa Antes de começar o vídeo aqui Bem rapidinho, mano Bem rapidinho Bem rápido mesmo Aí na descrição Tem um link Tá do meu canal secundário Que provavelmente Eu vou tá iniciando com lives lá Né? Ou vídeo, não sei Alguma coisa Eu vou tá postando lá no meu canal secundário Não sei não, mano Alguma bosta lá Eu vou tá postando lá Então se inscreve lá, mano Vai lá Bater mil inscritos Tá lá no meu nome E o nome do canal, né? Alisson Playclash Tá lá o nome do canal Tá o link na descrição Se inscreve lá Bater mil inscritos lá Eu vou tá postando Ou o primeiro vídeo Ou a primeira live Não sei E vou tá soltando Ou tá sorteando alguma coisa, mano Ou diamante Ou código Alguma coisa, mano Eu vou tá sorteando lá no canal Então se inscreve lá Bater mil inscritos Eu vou tá sorteando Ai, calma Mano, meu Calma Nem tu esperava, né, fi? Esse Kapovski aqui Cadê os outros? Bora Ah, moleque, ó Mano, a impressão minha Fala pra mim aí de vocês Ou a MP40 O tiro dela Ela tá espalhando mais do que o normal Né? Não tava espalhando tanto assim, não Eu tô sentindo que tá espalhando mais Sabe como assim? O tiro Quando atira As balas vai pro lado Vai pro outro Tá igual uma doze Deu uma rajada Puxei pra cá Vim pra cá Tô largado Toma Delbei tudo também Cadê o outro? Cadê tu, ombre? Cadê? Café não fez efeito ainda não, mano Calma aí Tem gente por ali, ó Eu vou atrás Derrubaram meus amiguinhos Cadê eles? Cadê? Bora, bora, bora Cadê? 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 Cadê esse maluco, mano? Aparece, capeta Cadê ele? Não tá aqui Não tá aqui Tá brincando de esconde esconde, né? Vou te achar, doido Quando eu te achar tu vai levar um chai Da cara aí, vá Cadê tu? Lá está... Ih, lá está ele, ó Opa Vala lá, mano Mano, o gráfico, tá? O gráfico no Ultra, ele... Vamo lá, vamo falar Vamo, primeira coisa O gráfico pra que que o Ultra ele serve? Pra deixar a imagem mais bonita Pra deixar o jogo mais daorinha, né? De se ver, né? A imagem mais bonita Mas... Falando em questão a desempenho do celular Desempenho da tua jogabilidade O que que o gráfico no Ultra vai trazer? Em questão a habilidade Nada, mano Não vai trazer nada E muito das vezes, tá? Se dependendo do teu celular O gráfico no Ultra Pode sim... Atrapalhar, calma aí De uma rigada Pode sim atrapalhar Mano, é só capa Tô inspirado hoje Eu comi pão com ovo com café Então o café e o pão com ovo tá fazendo efeito Puxa, vai cá, toma, moleque Tô fazendo pão com ovo Ó, pão com ovo desceu, hein? Desceu pra... 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 Seu jubileu Já tomou jubileu Já sinto, já sinto Toma, já sinto pinto Já sinto pinto Já sinto pinto Já levou também Jubileu, já sinto pinto aqui, ó Aqui dentro da casa, aqui, ó Eita... Ele gastou... Ele gastou... Deixa eu ver se eu me lembro... Gastou... Setenta... Eu fiquei com a bateria, se eu não me engano Com setenta e dois por cento Uma hora jogando direto no... 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 Suave... Né? Setenta e dois por cento Quando eu coloquei no Ultra Né? A bateria ficou sessenta e cinco por cento Por aí, sessenta e quatro por cento Sessenta e cinco Não gastou mais Né? Quando eu coloquei no Ultra Então, quer dizer que... Que no Ultra Faz puxar mais o desempenho do... Do celular Cadê o Jacinto Pinto? Não tá aqui, não? Jacinto Pinto Cadê tu? Jacinto Pinto Cadê? Calma aí, puxei pra cá Vai lá, mano Todo mundo comenta aí Jacinto Pinto Jacinto Pinto Jacinto Pinto Não, ai Não, Jacinto Vai, moleque Vai, moleque Aê, moleque Eu gostei de tu, hein? Ai, Jacinto Pinto Morreu Toma De novo Então, mano Eu percebi que no Ultra Ele puxa mais o desempenho do celular E consequentemente A bateria vai puxar mais, né? Vai... Vai descarregar um pouco mais rápido Então... No suave é meio que poupa mais a bateria Então... Quem... Quem tinha essa dúvida aí Já tá... Já tá avisado, mano Bora lá Ó pra cima dele Que o Jacinto Pinto Me deu um tiro aqui Me derrubou Eu quero descontar esse... Esse tiro Tá geral, mano Comenta aí nos comentários Coloca a hashtag Jacinto Pinto Todo mundo, mano Todo mundo Todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui Coloca a hashtag Jacinto Pinto Tá? Pra me saber se vocês estão assistindo Pra me saber Mas que voz dessa, velho Para lá Que eu tô atrás dele Cadê ele? Olha o Jacinto É o Jacinto ali, ó Toma Tô indo, meu Jacinto Tô indo Puxei pra cá, vim pra cá 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 Cadê o Jacinto? Cadê o Jacinto? Cadê o Jacinto? O Jacinto tá aqui Cadê o Jacinto aqui? Ah, já derrubou o Jacinto Ah, mano Eu queria derrubar ele Deixa Eu vou te pegar de novo Ó, só borou esse aqui Acabou Bora pra última partida Pra cima de vocês Que eu quero me vingar Do Jacinto Pinto Eu subi lá Eu baguei lá Ele me deu uma rajada lá Vai ficar por isso não, mano Vou ativar aqui O poder do café Poderes pirotécnicos Do... Do He-Man aqui, ó Tá valendo Bora pra cima Corre Corre, negado Cadê? Puxei pra cá Cadê ele? Olha o Jacinto Dá a cara, Jacinto Agora onde ele tá Eu não sei, mano Só que eu quero matar o Jacinto Eu não vou saber onde ele tá Quer ver? Tá esperando ele vir aqui Ele não veio, não Vou aqui por cima Sai Cadê? Ai... Olha o Jacinto aqui, ó Eu já sinto Eu já sinto Eu já sinto Toma Jacinto Tomou três Tomou três Tomou três Descontei, hein? Ó, moleque Ó, moleque Toma aí, moleque Toma Tomou três também Ou dois, não sei Toma também Ah, tá deslogado Toma É, moleque É, moleque Muito moleque Mano, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui Se curtiu deixa bastante like Se inscreve no canal Me segue no Instagram E... Não esquece não Se inscreve lá no canal Ser cuidado que tá na descrição Assiste esse último vídeo aqui Que tá bem daora, mano Dicasinha doideira, né? Vocês vão curtir É nóis Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Valeu e... Fui